Bem, tá na linha comigo aqui, o lá da cidade de Vaiporão, Mário Hortes, né? Ele que cuida ali do parque rodoviário, dessa questão aí de conceito de vilas, de ruas, perímetro urbano. Então, um trabalho importante que vem sendo realizado pela administração do prefeito Carlos Gil. E o Mário Hortes até faz uma participação com a gente. Eu conversava hoje com o pessoal da Vila Clube de Campo, lá do município de Vaiporã, onde também há uma dificuldade grande. O pessoal tem reivindicado ali, né, que as ruas sejam cascalhadas, que um trabalho seja realizado. E o Mário Hortes vem conversar com a gente pra falar um pouquinho sobre isso. Mário Hortes, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia, os ouvintes da Rádio Nova Era. O Berimbau, na verdade, na verdade, Berimbau, nós vinha fazendo um trabalho, nós vinha fazendo um trabalho nas vilas e tava andando a todo vapor, sabe, né? Mas daí surgiu o problema no sítio, no distrito, e nós tava com aquele caminhão daquele consórcio que tava ajudando nós, máquinas, né? E nós tínhamos muitas máquinas quebradas, né? Graças a Deus, agora estamos começando a levantar as máquinas. E tem muitas vilas que ainda nós não conseguimos fazer nada ainda. E que estamos fazendo um serviço lá no distrito de Jacutinga, a Santa Barba também comecei a fazer um trabalho, o Nago Laranjeira. Mas eu peço aqui um pouquinho de paciência pro povo, principalmente o povo do Clube Campo, que tem me cobrado muito, mas já tá programado. O prefeito tem corrido atrás de maquinário, vai alugar uns caminhões agora. Eu tenho certeza que o nosso trabalho daqui a pouco começa a todo vapor de novo. Eu tava pra chegar no Clube Campo essa semana agora, mas daí surgiu um problema sério no nosso lixão, no nosso aterro sanitário, que nós precisava abrir uma trincheira, né? E isso aí me comeu uma semana e meia de todo o maquinário lá, né? Então já atrasou, e já me atrasou o meu trabalho. Mas eu tenho certeza, Pinho Paulo, se o povo tiver um pouquinho de paciência, e o prefeito já me falou que vai alugar um caminhão, vai comprar umas máquinas, vai comprar uns caminhões, eu tenho certeza que dentro de uns dois ou três meses nós vamos conseguir realizar muito trabalho nessa vila aí. Nós vamos continuar fazendo tudo o que nós tava vindo fazendo, eu tenho certeza que nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Agora até pra não criar lá uma falsa expectativa de quem reside lá na Vila Clube de Campo, antes de dois, três meses, então não é possível fazer o conceito ali daquela vila, né? Olha, nós temos programado agora, a hora que acabar ali nas estradas que nós pegamos no Jacotinho, nós rebaixamos umas ruas dentro do Jacotinho, que tava entrando água dentro das casas do pessoal lá, e agora eu preciso cascalhar, né? Mas eu acredito que dentro de uma semana, se der sol aí, aí eu tenho certeza que nós já vamos entrar no Clube de Campo, já até arrumei a cascalheira ali pertinho já, o pessoal já me doou a cascalheira, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, dentro de umas duas semanas, eu tenho certeza que nós já resolvemos o problema ali, não digo assim no geral todo, né? Porque nós vamos fazer mesmo aquelas ruas mestres, né? O pessoal tem acesso, né? Porque a situação deles eu sei que é precária, eu tenho ido lá, o pessoal tem me cobrado muito, mas a dificuldade de maquinário, eu tô com pouca gente, o prefeito também tá correndo atrás pra contratar, tá abrindo uma licitação pra contratação de gente, pra me ajudar, limpar bocas de lobo, que nós temos 70% das bocas de lobo de Vaipurano, tá tudo entupido. Tô com problema sério nisso aí também. Mas eu tenho certeza, se o prefeito conseguir esses caminhões que ele tá me prometendo e essas máquinas, eu tenho certeza que com pouco tempo nós vamos resolver muita coisa aí, tá? Agora essas questões do perímetro urbano, que é o conceito de ruas, cascalhamento, boca de lobo, ruas que não tem o asfalto, que precisa colocar nenhuma pedra, esses são problemas que tomam tempo e é um problema sério pras prefeituras, né? Nossa, isso aí, ó, eu tô sendo muito cobrado em cima desse jeito, porque as vilas, as vilas geralmente estavam abandonadas, viu, Bimbal, estavam abandonadas. Graças a Deus, nós conseguimos fazer umas cinco vilas já, que ficou um serviço bem feito, sabe assim, né? É um serviço preventivo, né? Porque o bem feito seria as galerias, tudo, né? E asfalto ou pedra irregular, né? Mas esse trabalho que nós estamos fazendo, o povo realmente tá ficando contente. Estamos rebaixando as ruas, onde entrava água dentro das casas do pessoal, nós conseguimos rebaixar as ruas, tirar as águas de dentro das casas, né? Tem chuvas que você não consegue cercar, né? Que é muita água, sempre tá problema, né? Mas tem vila ali que nós já não me dizemos bem a situação. Agora, eu dependo muito de material humano, que é o pessoal, e máquina, né? E isso o prefeito tem me... Como eu tenho cobrado, o prefeito me prometeu que com certeza, com pouco tempo, ele vai conseguir isso aí pra mim. Tem criticado, fez alguma vila que eu não consegui chegar ainda, mas eu reconheço, porque o pessoal vê o serviço que nós fizemos nas outras vilas, e realmente não chegamos nas vila, eles reclamam com razão, né? Tem problema de galeria, que nós... Abri muitas frentes de galerias, e daí começou a atrasar, né? Mas graças a Deus, já estamos conseguindo já totalizar isso aí também, né? Mas tem muitas galerias que nós temos que fazer em Vaipurã, que é as águas que entram dentro da casa do pessoal. E isso aí, o prefeito tem me cobrado, a gente tá correndo atrás pra ver se resolve isso aí. Mas acho que um dos problemas maiores é que você vem no abandono, porque tava tudo abandonado, com problemas em vários locais. Então, aí, pra até organizar, né? Pra que a prefeitura depois vá apenas fazendo a manutenção, até fazer essa organização demora, né, Mário? Ah, demora. É demorado, Bimbal. Isso aí, ó, esse ano mesmo, eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir dar uma animizada, com cascalhamento. Já tá abrindo licitação pra pedra regular e asfalto, o prefeito tá correndo. Não é o meu setor, mas sempre a gente trabalha junto, né? Mas já tá abrindo licitações pra pedra regular nessas vilas. Mas eu tenho certeza que até o fim do ano, esse cascalhamento, essa parte, esse preventivo que nós vinha fazendo, eu tenho certeza que até o fim do ano, nós vamos deixar mais ou menos as vilas em dia com isso aí, tá? Ele vai me alugar agora, nos dois caminhões agora, e com esses dois caminhões, e me parece, que já houve um comentário, que nós vamos ganhar uma... vai vir uma reta escavadeira, que é o que eu mais preciso, né? Pra fazer as galerias, né? Pra colocar tubo. Se vier mais essa reta escavadeira pra nós, e uma patroa que também tá pra chegar, eu tenho certeza que até o fim do ano, vai ter muita gente que vai ficar contente com o trabalho do nosso prefeito Gil. Qual que é a tua perspectiva em relação à administração do prefeito Gil, que até nesses primeiros cinco meses aí, repercutiu muito bem o trabalho de organização do passo municipal? A tua expectativa também é positiva, Mário? Ô, o Bembal, a expectativa do povo é muito grande em cima da administração do Gil. E ele tem cobrado muito. Ele é muito bem organizado, né? Ele, toda segunda-feira, ele me chama no gabinete, e, Mário, como é que tá? Com o andamento. Você ainda não conseguiu fazer aquela vila? O que que tá acontecendo? Por quê? Daí eu tento explicar pra ele que depois que foi aquela patrulha ir embora, a gente ficou com poucos caminhões, né? E máquinas, né? Agora já conseguimos levantar mais uma pá carregadeira, né? E já tá em andamento mais uma... Outra pá que tava quebrada também, né? Tinha três pá quebradas no pátio, né? E eu tenho certeza que até mês que vem já tá tudo levantado. Daí o andamento vai ser tranquilo, viu? E o povo, o povo geral, o povo geral tá muito otimista com a administração, viu? Ontem mesmo, eu tava num local, aí o pessoal me pediu pra fazer uma galeria, mas uma galeria pequena. Falei, ó, eu não posso fazer. Eu tenho os tubos, o prefeito libera os tubos, mas eu tô sem rética vadeira. E tinha um empresário que tem rética vadeira, o Milico, perto de mim, eu disse, não, Mário, eu te arrumo a rética. Te arrumo a rética e não cobre um tutão, porque eu sei da dificuldade que tá passando naquele povo. Então, tá todo mundo otimista e todo mundo ajudando. A coisa tá andando, viu, meu irmão? Eu fico contente que o povo tá bem otimista com a administração. Mário, eu queria agradecer a sua participação aqui. Primeiro, agradecer também a atenção, o carinho, né? Porque nós recebemos aqui algum pedido da comunidade aí pra saber como é que tá o serviço, quando é que vai chegar nessa ou naquela vila. E o Mário tá sempre à disposição pra responder, aberto, pra conversar com a população aí do município de Vaiporã. Então, eu queria agradecer aqui a sua participação e aquilo que a gente puder colaborar também no sentido de ajudar aí nesse trabalho de reconstrução, né, de vilas aí no município de Vaiporã. A gente tá aqui à disposição, tá bom? Biribal, eu que te agradeço. Deus te abençoe, Biribal. E eu pedi um pouquinho de paz e desculpa o povo que, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer a coisa bem feita pro povo da Vaiporã. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. A participação, então, do Mário Ortiz, né, ele que é secretário de governo lá do governo municipal do prefeito Carlos Gil, fazendo a participação com a gente e trazendo aqui algumas informações. A principal reclamação que a gente tem recebida é da Vila Clube de Campo, né, nessa vila, né, as ruas ali estão na terra, no barro, e eles alegam que quando chove, né, os alunos perdem aulas, ninguém consegue sair, e quando tá muito sol, o problema é a poeira. Então, de todo jeito, eles estão enfrentando transtorno. E eles pedem o mais rápido possível, agilidade ali, pra que a prefeitura faça, né, os serviços de cascalhamento, pelo menos das ruas, da Clube de Campo. Eles alegam também que outros locais que não seriam tão prioritários, já receberam serviços, primeiro, do que a Vila, é do Clube de Campo. Mas nós falamos aí com o Mário Ortiz, que tem uma perspectiva, e nos próximos dias, quem sabe daqui, se o tempo melhorar, daqui uma semana, uma semana e meia, fazer ali o trabalho, e daqui três meses, né, avançar pra várias vilas no município de Ivaiporã. A gente torce e deseja que isso realmente aconteça, e que a comunidade possa, né, receber o conforto que ela merece lá no município de Ivaiporã. Continuamos aqui, acompanhando, e trazendo, a qualquer instante, mais informações pra comunidade de Ivaiporã. e trazendo a comunidade de Ivaiporã.